Ministro, primeiro, bem-vindo a esta Casa do Povo. A cada 100 milhões, em média, do orçamento das universidades, V. Exª disse que 85 milhões, em média, são para o custeio de professores, corpo técnico e funcionários. E isso o senhor garante que não será contingenciado, não é isso? Deste valor exemplificativo de 100 milhões, 3 milhões, em média, são apoio de auxílio aos estudantes, como o Bandejão, por exemplo. E isso o senhor também garante que não será contingenciado, é isso? Ok. Bem, destes gastos exemplificativos de 100 milhões, 12 milhões são para que o reitor use como quiser. Bem, aí é que está o contingenciamento na ordem de 3,5%. É isso, ministro? Ok. Portanto, o governo faz um contingenciamento de 30% em cima do valor que o reitor tem liberdade de usar. Pois bem, é bom que o povo brasileiro entenda o que é contingenciamento. Não é suspensão, é suspensão de despesa e não corte. Agora, o teatro da oposição vale Oscar. O teatro da oposição é uma indignação seletiva. Senhor ministro, o UOL janeiro de 2016. Manchete. Educação perde 10 bilhões de reais. Brasil, de fato, de outubro de 2014. Governo FHC. Universidades federais, nos oito anos do PSDB, foram subateadas. IG, maio de 2015, governo Dilma. Governo Dilma anunciou corte de 69 bilhões no orçamento. Governo Lula, veja, governo Lula corta 1 bilhão e 280 milhões da educação. Governo Dilma, Estadão, dezembro de 2012. Dilma promete 6 mil creches, mas entrega 7. Lula, Globo, setembro de 2008. Governo Lula deixou de gastar mais de 20 bilhões em educação. Governo teme agora, G1, março de 2017. Ministério da Educação sofre bloqueio de 4 bilhões e 300 mil reais no orçamento. Agora, eu queria perguntar. Quantos foram às ruas? Sim, quem ocupou as escolas? Quem chamou Lula e Dilma de inimigos da educação? Sabe por que não foram às ruas, senhor ministro? Porque os que estão nas ruas fazem parte do grupo político da operação. É somente isso. Por isso é que o presidente chamou de idiotas úteis. Porque são idiotas úteis mesmos. Porque se não fossem, iriam para a rua, no governo Dilma e no governo Lula, quando eles contingenciaram. Quem está na rua é massa de manobra da oposição. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Quem é responsável pelo caos da educação nesse país? São os 5 meses do governo Bolsonaro ou os 16 anos? Porque tem que somar com os 2 anos do vice do PT. O vice do PT é o Tener. Ou seja, 16 anos. 16 anos que eles governaram esse país. E agora vem aqui fazer teatro. Teatro. Outra coisa. O senhor não veio aqui para ser perguntado, não. O senhor veio aqui é para fazer parte do palco deles. Parabéns pela sua postura. Parabéns pela sua educação. Parabéns pela sua gentileza. Parabéns pelo senhor ter respondido todas as perguntas. Sejam deles ou sejam daqui. Eu espero que daqui a pouco esse Brasil entenda que o que está sendo feito, que o presidente está constrangido, porque não queria fazer, porque ninguém quer contingenciar. Daqui a pouco nós possamos ver que foi para o bem do futuro dessa nação. Sucesso.